Música Sejam bem-vindos ao Comunidade em Ação, uma produção do projeto Concon e dos moradores da Serra do Mar. Sou Carlos Guilherme, poeta e morador da Cota 200 e estarei com vocês neste nosso segundo programa. Para iniciarmos em ritmo de carnaval, o Comunidade em Ação acompanhou os preparativos da escola de samba Mocidade Unidos do Morro. Confira! Olá, meu nome é Juliana Finamore para o TV Comunidade em Ação. Estou aqui no barracão da Unidos do Morro. Estou até fantasiada, isso porque a gente veio conferir como andam os preparativos para essa festa. Vamos lá? Música Fala um pouquinho para a gente desse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. É, o nosso trabalho aqui é um trabalho cansativo, mas gratificante. Nós estamos vindo homenageando os nordestinos. A maioria dos trabalhadores aqui no estado de São Paulo são nordestinos. Então nós estamos esse ano vindo fazer justo essa homenagem a eles. Quantos integrantes mais ou menos que a escola vai ter lá na passarela do samba? Aproximadamente 600, mas a gente vem com mais. O que a senhora sente fazendo parte de um trabalho tão bonito, tão legal, que envolve toda a comunidade? Acho uma grande importância para a nossa comunidade, né? Porque esse ano a gente está um pouco triste porque saiu muita gente daqui. Porque a gente fica preocupado. Ah, foram embora daqui, vai diminuir o número de componente. Não, graças a Deus. Acabei de receber o telefonema da Praia Grande pedindo se pode vir desfilar. É uma satisfação imensa para nós. Eu quero sair. Eu morava na Cota, mas eu sou unidos do morro. Poxa, isso aí é ótimo. Isso que eu me arrepia. Fala para a gente o que a senhora está costurando agora. Agora eu estou costurando a roupa da velha guarda. É uma aula que eu gosto muito e eu sempre participo do carnaval de Baiana e agora entre dois anos que eu estou na velha guarda. E eu adoro sair na velha guarda. Eu já tenho uns cinco anos na escola. Sempre eu gostei do carnaval, né? E pretendo ir até o final da vida. Até enquanto estiver vivo, meu filho, eu tenho que participar do carnaval, porque eu adoro pular o carnaval. Eu diria que isso também fosse no carnaval, pelo menos uma vez, né? Experimentar, porque é uma emoção muito bacana. TV Comunidade em Ação está aqui também no barracão da Unidos do Morro, aqui no Diamante Negro. A gente está conferindo os preparativos para a festa do carnaval deste ano. Todo o nosso trabalho está procurando trabalhar em cima de muitas cores. Está usando bastante galão, lantejoula, dobrado. E estão misturando muito até o chitão, né? Tem toda aquela essência que as próprias mulheres, mesmo nordestina, usam muito nas próprias roupas, vestidos, tudo com estampa colorida, né? Com flores. Tudo isso vocês vão ver na avenida. Bastante brilho. Está tudo sendo preparado para a avenida. Vem que vem! Vem que vem! Meu caracol! Meu caracol! Vem que vem! Vem que vem! Vem que vem! O morro chegou! Doou! Arrasa a sandália pro meu pavilhão! O meu corró vai tacudir! E a poeira vai subir! Toda sorte para a escola unidos do morro nesse carnaval. Ainda em ritmo de festa, o Comunidade em Ação acompanhou com exclusividade o senhor José Valdo Barbosa de Moraes, morador do bairro Pinheiro de Miranda, até o danado de bom. Quer saber o que aconteceu? Na tela! Nossa! Vocês vieram? Caramba! Que legal! Vou sentar um pouquinho, mas isso não é coração. Meu coração vai disparar. Sério? Você viu me acompanhar? Vou lá me arrumar então. Eu vim da família muito pobre, da família humilde, lá do norte. Eu tenho 12 irmãos. E aí minha mãe sempre me apoiou em tudo, né? Eu fazia teatro na Bahia, fiz televisão na Bahia e meu sonho era vir pra São Paulo e tentar a vida artística. Lá na Bahia fiz o curso de mímicas faciais, fiz algumas tomadas lá na TV Bahia. E aí quando eu vim pra São Paulo, eu fui até a TV Record, fiz aquele negócio, fiquei esperando a resposta, a resposta não veio. Fiz algumas peças de teatro também aqui em Cubatão, fiz algumas peças de teatro no Teatro Municipal em Santos. Mas a realidade é outra, né? Porque a gente tem um sonho e às vezes a gente chega no local e a gente percebe que a realidade é outra. Quando eu trabalhava na empresa lá na Bahia, essa empresa terminou as obras. E aí eu peguei e falei assim, bom, chegou a oportunidade de ir pra São Paulo. E quando eu cheguei, fiquei um bom tempo em Cubatão, mais ou menos uns 2, 3 anos. Depois eu viajei com a empresa pra Sanuí do Maranhão. Fiz Cubatão como minha, né, digamos assim, como a minha segunda terra, né? Saí de uma região, de uma cidadezinha pequena na Bahia, cheguei em Cubatão e realmente me senti perdido. Mas, graças a Deus, com o tempo eu comecei a me adaptar e me adaptei em Cubatão e hoje sou feliz aqui. Gilvanda Alves Monteiro, eu sou de Cruz das Almas, Bahia. Em São Paulo eu adoro, não quero voltar mais pra Bahia não, só pra passear. Porque é bom pra trabalhar, amor, muito obrigada mesmo. É impossível na Bahia não comer o acarajé, não comer o mabará, chega a dar água na boca. E aqui você não encontra isso. O acarajé, ele pode ter duas maneiras de servir. Você pega o acarajé, você parte ele ao meio, você coloca o molho de camarão, você coloca um pouquinho de vatapá e um pouquinho de cauru dentro. Você pode servir também só o acarajé e esses ingredientes fora, que a pessoa vai pegar de acordo com o gosto dele. Mas isso aqui em São Paulo, na Bahia o acarajé, é feito tradicionalmente. Você parte, abre, coloca o vatapá dentro, coloca o molho de camarão, pimenta a gosto e aí você se delicia. Eu trabalhava pra uma empresa em São Paulo e precisava de alguém pra vir trabalhar em Cubatão. Isso em 1979. Eu vim morar num hotel aqui na 9 de abril, trabalhar dentro da Cozipa e fiquei por aqui até hoje. E daqui não sai e daqui ninguém me tira. Hoje em Cubatão é menos poluído do que muitas cidades do Brasil. Por exemplo, São Paulo, eu trabalho em São Paulo e tem dia que eu passo mal de tanta poluição. E em Cubatão já não é isso. Aqui é um templo maravilhoso, sempre bom. E tem os lugares de visitar, tem Parque Anelina, tem Cartódromo, tem festa bonita igual essa. E aqui eu me sinto em casa. Realmente eu me sinto um pedacinho do Ceará. Porque o Nordestino é donado de porra, rapaz! Eu fui em todos, mas hoje pra mim é especial, porque é Daniela Mercury, ela é minha conterrânea. Faz parte da minha história, né, porque eu acompanhei Daniela Mercury na Bahia, atalho do elétrico, né, nos camarotes, na época do carnaval. E o pessoal não vai se importar da chuva, você pode ter certeza disso. Tem pessoas que de repente saiam das suas raízes, que saiam da sua cidade natal, né, norte, que vêm aqui pro sul. Venham, mas com a consciência de que aqui é um pouco diferente. Aqui você tem que trabalhar. Vim pra cá, batalhei, sofri. Mas, realizei meu sonho, né, tenho a minha casa, graças a Deus, a minha família. Assim que posso, vou na minha terra natal. Sou feliz! Vim pra cá, batalhei! Oi gente, gostei da dancinha do Sr. Josevaldo. Coloca em reflito, por favor. Esta é uma homenagem do Comunidade em Ação a todos os migrantes que fizeram de Cubatão sua segunda terra natal. Daqui a pouco voltamos para mais um bloco do Comunidade em Ação. Não saia daí! Ação. 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 Ação.